Olá, você vai ver nesta edição a arrecadação dos royalties CAE, municípios do Norte e Noroeste Fluminense sentem impacto. Já estão abertas as inscrições para a Escolinha Rima Campos. Bazar da Coesa abre as portas em Campos após o período de férias. Recadastramento do cartão cidadão será feito por meio de visitas domiciliares. E os comentários do futebol do fim de semana com Luiz Cândido. Segunda-feira, 9 de março, Terceira Via Notícias está no ar. Olá, boa noite. A arrecadação dos royalties CAE e municípios do Norte e Noroeste Fluminense sentem os impactos da redução dos valores repassados pelo Estado e Governo Federal. Medidas drásticas estão sendo tomadas. A reportagem é de Letícia Nunes. Você sabe o que são e para que servem os royalties do petróleo? Sei. É eu. O que são os royalties do petróleo e para que serve? Serve para benefício da cidade. E foi cortado, diminuiu muito, atrasando a cidade. É para ser investido na cidade, mas não é. A cidade nossa é uma cidade rica nos impostos daqui, mais o royalties e essa calamidade que está aí. São tipo uma bonificação em dado aos municípios produtores e os Estados para compensar o caos que pode causar o meio ambiente. Serve para o governo distribuir bem, investir em problemas sociais, educacionais e etc. Uma das formas mais antigas de remuneração de direitos e propriedades são os royalties. No caso do petróleo, as empresas que retiram a matéria-prima têm que pagar um valor em dinheiro aos governos para terem direito à exploração. Com a queda do preço do barril de petróleo, a arrecadação dos royalties diminuiu entre 30% e 40% em relação ao ano passado. Para se ter uma ideia, em 2014, as cidades produtoras receberam R$ 18,53 bilhões do pagamento dos royalties. A estimativa é de que em 2015 esse valor tenha uma redução de até R$ 7,4 bilhões. As cidades mais afetadas são as da região dos lagos e do litoral norte fluminense. Por isso, os governos municipais começaram a fazer cortes de até 25% nos orçamentos. Em São João da Barra, que tem 62% das receitas provenientes do petróleo, houve redução nos contratos da prefeitura. Em São Fidelis, uma série de medidas que visam conter os gastos públicos foi anunciada para este ano. Entre elas, a suspensão de todos os eventos culturais da cidade. Já em Macaé, 10% dos salários dos funcionários comissionados, incluindo o do próprio prefeito, foram cortados. A cidade de Campos dos Goitacazes liderou a lista de municípios que receberam dinheiro dos royalties do petróleo no último ano. A prefeitura embolsou R$ 632 milhões em 2014. Com a diminuição da arrecadação, o orçamento teve que ser reduzido em 25%. Os contratos também foram alterados e tiveram corte de, no mínimo, 20% nos valores. Olha, a região toda, os municípios que fazem parte da UMPETRO, só nos dois primeiros meses desse ano, somando royalties e participação especial, a perda foi superior a R$ 270 milhões. Só Campos, cerca de R$ 110 milhões, volta a frisar, só nos dois primeiros meses de 2015. Isso dá aí uma queda percentual superior a 50% em relação ao mesmo período do ano passado. Em 2009, o orçamento de Campos dependia de 74% das arrecadações dos royalties. Hoje, esse valor chega a 54%, uma redução de 20 pontos percentuais em seis anos. Para este economista, o impacto da crise poderia ter sido evitado se os municípios tivessem se prevenido antes. Todos os municípios que recebem royalties deveriam ter pensado nisso antes. Todo mundo sabe que o petróleo é um recurso finito, que poderia acabar, a legislação do royalties poderia ter mudado, houve uma discussão recente, mas não acabou, mas em compensação o preço do barril despencou e com ele os royalties. O que deveria ter sido feito? Pensado nisso antes. Houve criado um fundo de reserva, investido em infraestrutura para atrair empresas que, de certa forma, diminuiriam esse problema, atenuariam esse problema, porque os municípios ficariam menos dependentes dos recursos do petróleo. Alexandre também faz algumas recomendações do que deve ser feito daqui para frente. Felizmente, nesse momento, não resta nada a não ser os cortes que estão sendo feitos para adequar as despesas à entrada, ao ingresso de recursos. E, na medida que os preços se recuperarem um pouco, ou que a receita for mantida, usar parte desse dinheiro para investimentos em infraestrutura que atraem empresas para a região. Essas empresas vão gerar receitas provenientes dos encargos que elas recolhem, mais os empregos que elas vão gerar, para substituir parte dessa perda que aconteceu em função da queda do preço do barril de petróleo e da queda da produção dos poços da região. A Polícia Rodoviária Federal e o SEST-Senate vão distribuir folhetos sobre as últimas mudanças ocorridas na legislação de trânsito. A ação vai acontecer em frente ao posto Lagamar da PRF, a partir das 8 da manhã, no próximo dia 20. Os motoristas devem ficar atentos ao início da vigência da Resolução 460 do Conselho Nacional de Trânsito, que é agora em abril. Segundo especialistas, as alterações aumentam a segurança no trânsito. Uma das mudanças é a exigência do exame toxicológico para indicar o uso de substâncias psicoativas, como rebite, cocaína ou maconha. O exame será realizado durante a emissão ou renovação da Carteira Nacional de Habilitação, nas categorias C, D e também a E. As análises serão feitas em laboratórios credenciados e o laudo deve ser apresentado junto com os exames exigidos pelo Departamento de Trânsito, o DETRAN. De acordo com a Lei Seca, o limite para o condutor não ser multado é de 0,05 miligramas de álcool por litro de ar. Isso no caso de teste do bafômetro. No caso de exame de sangue, nenhuma quantidade de álcool será tolerada. Quanto à infração, continua classificada como gravíssima e o valor da multa é de R$ 1.915. O motorista fica impedido de dirigir por um ano. Bazar da Coesa abre as portas em campos após o período de férias. Artigos a partir de R$ 2 podem ser encontrados. Toda verba é revertida para entidades sociais conveniadas. Confira. O bazar da Comissão de Entidades Sociais e Assistenciais de Campos, a Coesa, voltou a funcionar após o período de verão nesta segunda-feira. O local reúne doações e cada entidade participante revende os produtos e fica responsável pelo repasse da verba arrecadada. Olha, o horário de funcionamento será de 9h ao meio-dia, 9h às 12h e de 14h às 18h. De segunda a sexta, exceto se inversa o dia das mães, que a gente trabalha até no sábado. Peças novas e seminovas, artesanatos, roupas, biscuit e diversos artigos podem ser encontrados no bazar. As peças de artesanato vendidas no bazar, como esta almofada de crochê, são confeccionadas por artesãs que atuam em algumas das entidades. Em 2014, o bazar da Coesa registrou um crescimento de 25% nas vendas, em comparação ao ano de 2013. A esperança nossa é de chegar a 50%. Muito trabalho pela frente. Muito trabalho, muito trabalho. Dona Helena ficou só namorando a vitrine. A senhora costuma visitar aqui o bazar da Coesa? Compre alguma coisa, sempre compro. Tem sempre coisa legal? Sempre tem coisa boa. Muito bem feito, muito bem feito, muito caprichado. É um convite a toda a comunidade campista para vir e prestigiar o bazar Coesa. É muito importante porque vocês vindo, comprando no bazar Coesa, vocês estarão ajudando as pessoas menos favorecidas do nosso município. Estão abertas as inscrições em Macaé para o curso Jovens Contadores de Histórias. A formação especial voltada para alunos do sexto ao nono ano da rede municipal será ministrada pelo grupo de referência de contadores de histórias da Secretaria de Educação. Ao todo, estão sendo oferecidas 40 vagas. As inscrições podem ser feitas até o dia 10 de abril na sede da Secretaria de Educação, situada na rua Antero Perligueiro, número 402, no centro, das 8 da manhã até as 17 horas. O curso começa no dia 10 de abril na sede da Secretaria e vai acontecer todas as segundas-feiras. A programação será realizada nos horários divergentes aos da aula. O objetivo é aguçar a imaginação e o interesse dos alunos pela leitura. E você vai ver logo depois do intervalo, recadastramento do cartão cidadão será feito por meio de visitas domiciliares. Já estão abertas as inscrições para a Escolinha Rema Campos e tem ainda os destaques do futebol do fim de semana, logo depois do intervalo. Não saia daí! Estamos de volta e agora vamos ver como fica o tempo para amanhã. A previsão do clima-tempo para amanhã em Campos, Macaé, Rio das Ostras e região é sol e aumento de nuvens de manhã, pancadas de chuva à tarde e à noite. A máxima de hoje em Campos foi de 34 graus e é de umidade de 50%. Em Macaé, a temperatura chegou a 35 graus e 53% de umidade no ar. Em Rio das Ostras, os termômetros chegaram a 34 graus e a umidade foi de 50%. Começou hoje o recadastramento do cartão cidadão que a partir de agora será feito por meio de visitas domiciliares. Mais de 20 mil famílias são beneficiadas com o programa social em Campos. Roberta Barcelos traz os detalhes. Desta vez, o recadastramento não teve tumulto. Nesta unidade do Centro de Referência da Assistência Social, o CRAS do Parque Guaruz, ninguém precisou enfrentar fila. Na manhã de hoje, o local estava vazio. No quadro da recepção, o aviso. De acordo com o secretário de Família e Assistência do município, por enquanto, apenas quem já possui o benefício terá os dados atualizados. O objetivo maior desse processo de recadastramento é inclusão de famílias com renda per capita igual ou inferior a 140 reais que não tem nenhum benefício ainda. Até o dia 16 de março, as assistentes sociais envolvidas no processo visitarão cerca de 600 famílias diariamente. O recadastramento acontece em 41 bairros do município. O cartão cidadão, antes conhecido como cheque cidadão, é oferecido às famílias com renda per capita de até 30% do salário mínimo. O valor de 200 reais é repassado mensalmente para os cadastrados do município. A população deve utilizá-lo exclusivamente para a compra de alimentos. Existe toda uma rede de estabelecimentos comerciais que são definidos pela administradora do cartão. Com três filhos, sendo um deles deficiente, Ângela não pode trabalhar e correu para fazer o recadastramento, mas descobriu que receberá a visita de uma assistente social. Para ela, o benefício tem grande importância. Ajuda, meu marido agora está desempregado, né? Aí eu estou mantendo a casa, enquanto ele não arruma serviço para ir trabalhar. Ele está correndo atrás, mas está difícil. Mas ajuda muito. Já estão abertas as inscrições para a Escolinha Rema Campos. Jovens de 10 a 18 anos interessados na atividade podem fazer as inscrições. Quem tem os detalhes é a repórter Letícia Nunes. Olá, Helen. As inscrições podem ser feitas de segunda a sexta-feira, das 7 às 11 da manhã e de 1 às 5 da tarde na sede do Rema Campos. Qualquer pessoa com idade entre 10 e 18 anos que goste de remar e que procura uma atividade física pode participar do projeto. O legal é que além do remo, os professores também ensinam natação para aqueles que ainda não sabem nadar. Os atletas levam em média seis meses para adquirirem condições técnicas e físicas para participarem das competições. Depois disso, é só correr atrás das medalhas. No ano passado, a Escolinha Rema Campos formou 230 alunos. A expectativa é de que outros 150 atletas possam alcançar bons resultados e, quem sabe, entrar para as futuras equipes da cidade. Quem estiver interessado, é só ir até a sede do Rema Campos, localizado na Avenida Rui Barbosa, nº 863, ao lado do CIEP da Lapa. Eu volto com você no estúdio. E como acontece, às segundas-feiras, o Terceira Via Notícias traz o melhor do futebol com o comentarista Luiz Cândido. Confira. Boa noite. O Campeonato do Estado do Rio de Janeiro tem novo líder após a rodada do fim de semana. Com a vitória de ontem, sob o bom sucesso, por 1 a 0, graças a um pênalti de origem duvidosa, marcado pelo árbitro nos acréscimos da partida, o Vasco da Gama assumiu a ponta do G4 com 20 pontos. Botafogo, que até então era o líder, foi derrotado pelo Fluminense por 3 a 1 ontem no Maracanã. O time da Estrela Solitária marcou o primeiro com o Jobson. Mas o Tricolor das Laranjeiras conseguiu virar o jogo com gols de Kennedy, Gerson e Fred. O Fluminense é o terceiro colocado com 18 pontos. Botafogo tem 19, seguido do Flamengo. E Madureira com 17 pontos. Por aqui, Goitacais, americano e São João da Barra entram na fase final de treinamentos, já que o campeonato da Série B vai começar no próximo fim de semana. No sábado, o Goitacais goleou o Atlético Capixaba por 4 a 0. E o São João da Barra empatou com o Campos Atlético Associação em 0 a 0, lá em São João da Barra, no estádio Manoel José Viana de Sá. Por hoje é só e até mais. E esta edição do Terceira Via Notícias fica por aqui. Acompanhe os fatos do dia, minuto a minuto, no jornal online Terceira Via. E assista a nossa programação também, você já sabe, pela internet. Você pode assistir a nossa programação também em Macaé, nos canais 17 e 425 da Blu Via Cabo. E ainda em Rio das Ostras, no canal 425 também da Blu. Nós voltamos amanhã às 15 para 7 da noite. Até lá, uma excelente noite para você. Transcrição e Legendas Pedro Negri